Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre medicina psicodélica, o segundo episódio dessa série sobre substâncias psicodélicas e o ressurgimento dessas substâncias na medicina para uso terapêutico, uso medicinal aí das substâncias psicodélicas, principalmente para os transtornos psiquiátricos, dependência química e etc. Eu estou aqui com três convidados que já participaram do episódio anterior, inclusive o Dr. Bruno Rasmussen, que é uma autoridade no uso da ibogaína principalmente, que vai ser tema do nosso próximo episódio. O professor da Unifesp, o D'Artil Xavier, também tem uma experiência vasta com o uso dos psicodélicos, também como dependência química, tratamento da dependência química e o Marco Algorta. Ele trabalha em empresas que atuam nesse ramo das substâncias psicodélicas e inclusive ele está trazendo isso também para o Brasil e tem uma experiência muito grande com relação a esse tema. Antes de eu começar de fato esse episódio, gostaria de agradecer a um apoiador nosso, antigo, que é o Volan. É uma empresa de gestão de escalas e faturamento de grupos de anestesia. Eles facilitam a vida do anestesista nos grupos, principalmente com relação à escala e faturamento. É uma plataforma digital em que acaba facilitando o faturamento e a gestão de escalas. Quem quiser saber mais sobre o Volan, quem é de grupo de anestesia, trabalha com grupo de anestesia, vale muito a pena porque facilitam muito a vida, inclusive aumentando o faturamento da empresa. Então, obrigado, Volan, mais uma vez pela parceria de sempre. Então, voltando lá, pessoal, olha, é o seguinte, temos várias substâncias psicodélicas que a gente pode estar falando aqui hoje, inclusive algumas já praticamente podem ser, inclusive, já liberadas pela FDA, enfim, para uso terapêutico em alguns distúrbios. A gente vai falar disso, tá? E algumas outras já são usadas no Brasil, principalmente para ritual religioso, como a ayahuasca. Então, temos algumas substâncias. Por exemplo, MDMA, que é a substância ativa do êxtase, que está tendo muitos estudos lá nos Estados Unidos e em outros países também. Não sei como está estudos aqui no Brasil, o professor e o Bruno também podem falar. E também com relação ao LSD, que é uma droga que está ressurgindo aí, ela foi proibida nos Estados Unidos, a gente falou dela no episódio passado. E também tem algumas possibilidades terapêuticas interessantes. Professores, pesquisadores, Bruno, Marco, o que vocês acham, principalmente, do MDMA? Como é que está a relação do MDMA lá nos Estados Unidos, no mundo, com relação à sua liberação e uso terapêutico? Eu vou, então, começar com essa parte, assim, empresarial, né? Que é esse desenvolvimento, fazendo a MAPS, através do MDMA. Faz muito tempo que eles estão correndo atrás do registro FDA, da substância, né? Na Federal Drug Administration. Eles vêm trabalhando, acho que eles estão na fase 3 agora, fase clínica. Eles deveriam estar terminando ou conseguindo aprovação para 2023. Então, quer dizer, a gente fala de MDMA no Brasil como se fosse uma coisa assim, mas é ano que vem. Ano que vem, os pacientes brasileiros, através até de importação por uso com passivo, poderiam estar chegando a usar MDMA no Brasil. Então, assim, não é futurismo o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de uma coisa que está acontecendo, e está acontecendo agora, neste momento. Realmente está, estamos, assim, é a próxima substância psicodélica a ser autorizada, a ser usada, sem dúvida. E é um, é nos casos de estresse pós-traumático, aí vou deixar um pouco a palavra para os médicos, mas que realmente os resultados são muito prometedores. Realmente está existindo uma verdadeira mudança total de paradigma, e o MDMA vem aqui realmente a virar o jogo. E, uma vez aprovada pela FDA, rapidamente, você acha que vai ser aprovada aqui pela Anvisa? Você depois, você pode usar esses estudos para aprovar na Anvisa, você tem que correr estabilidades, né? Zona 4, é outra zona geográfica, você tem que fazer uma série de adaptações, mas você já poderia, a partir de um registro em um país estrangeiro, fazer uma aportação para uso com passivos a substância, através da Anvisa, para ser usada em pacientes brasileiros. Então, quer dizer, na verdade, depois vai existir uma gradualidade nesse uso, na forma de obter essa substância, mas é uma coisa que, uma vez aprovada na FDA, rapidamente vai chegar no Brasil. Legal. Bruno, você tem experiência com o MDMA, ou participou de estudos junto com o professor na Unifesp? Como é que está a situação do MDMA agora? E o que é, de fato, o MDMA? Não sei se é a sua experiência, mas ela é uma substância ativa do êxtase. Mas o êxtase é uma droga de rua, tem outras substâncias envolvidas, misturam muitas coisas, são substâncias às vezes impuras, não é só MDMA. O que é, na verdade, como está a pesquisa no Brasil? O que você enxerga dessa substância psicodélica para uso terapêutico? Bom, o MDMA é uma substância que foi desenvolvida, volta de 1912, também por um laboratório, no caso a Merck, que desenvolveu para... Os laboratórios fazem isso, vão desenvolvendo novas moléculas e depois vão vendo para que elas servem. Mas ficou meio, vamos dizer assim, abandonado, desde que foi fabricado, até mais ou menos a década de 1980, quando começou a ser utilizado nesse contexto de rave, de festas, porque ele causa uma reação de aproximação entre as pessoas, de confiança. Então o pessoal usava muito nesse contexto de festa, ficava todo mundo em harmonia ali, inclusive havia situações em que todo mundo dançava junto, fazia os mesmos movimentos, por estar todo mundo muito harmonizado, vamos dizer. Mas ele se percebeu que ele poderia ter outras utilidades, por conta de criar essa harmonia, essa confiança entre as pessoas. E uma das utilidades poderia ser, então, a psicoterapia assistida por MDMA. Quer dizer, você tomar o MDMA e aí você, ganhando confiança das pessoas que estão em volta de você, você se abriria mais com os seus psicoterapeutas. Isso acontece porque o MDMA, momentaneamente, sob o efeito dele, ele bloqueia a comunicação entre a amígdala, que é um centro cerebral meio primitivo, o centro do medo, vamos dizer, com os córtex frontal e pré-frontal. Então, a pessoa não tem consciência que ela está com medo. Então, ela ganha confiança em quem está por perto. E isso é muito importante na psicoterapia, porque se a pessoa não tem confiança, ela se fecha, ela não fala o que ela tem que falar, ela fica conversando sobre assuntos banais e a terapia nunca aprofunda. E tem o Rick Doblin, que é o diretor da MAPS, o fundador da MAPS. MAPS é... A MAPS é a Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. É uma espécie de uma ONG, vamos dizer, nos Estados Unidos, que fomenta pesquisas, estudos, com substâncias várias, com psicodélicos, mas o foco deles é mais o MDMA, porque o objetivo deles é registrar isso no FDA e o FDA aprovar isso como remédio. Por conta da situação lá que eles vivenciam de terem muitos ex-soldados, soldados que voltaram da guerra com traumas de guerra. E eles consideram que o MDMA é uma ótima ferramenta para pegar esse pessoal, fazer terapia neles e ajudar, porque eles têm uma média de 22 suicídios por dia de ex-combatentes nos Estados Unidos. 22 por dia. 22 por dia. Pessoal jovem, saudável, altamente treinado, pilotos de caça, pilotos de tanque, pessoas que, na visão do exército, fazem falta. Então existe um estímulo até governamental por parte do Pentágono para que essas pesquisas vão para frente. É muito interessante. Você vê um governo como o americano, que foi o governo que, na década de 70, declarou a guerra às drogas, hoje ele patrocina estudos com uma substância que poderia ser considerada uma droga também, que já foi considerada uma substância sem utilidade nenhuma. E o foco é sempre esse. O conceito é esse. É uma psicoterapia assistida por MDMA. Então a pessoa toma o MDMA, algum tempo depois de tomar, como ela tem essa reação de ganhar confiança, ela começa a falar. E aí começa a falar, falar ela tem uma abertura muito maior para contar coisas particulares, contar coisas íntimas. Abre um portal. Exato. E isso facilita demais a psicoterapia. Esse efeito dura entre 6 e 8 horas, então é uma sessão de terapia de 6 a 8 horas. E junto com o professor D'Artil, junto com o Álvaro e a Dora Jardim em Goiânia, junto com o Eduardo Schemberg, o Siddhartha Ribeiro, o professor Toffoli, o Rick Doblin, os Mith Hoffers, que são um psiquiatra e uma psicóloga americana, a gente fez um estudo piloto aqui no Brasil. O equivalente, vamos dizer, a uma fase 2 de pesquisa. Quando foi? Foi em 2018. E em 2016 nós fomos para os Estados Unidos para fazer um treinamento como é que a gente ia fazer essa pesquisa. Então a gente ficou 15 dias lá, um tempo em Los Angeles, um tempo na Carolina do Sul. E o tempo em Los Angeles foi um curso mesmo, assistindo terapias com MDMA. A pessoa que tinha tomado MDMA e os terapeutas ali conversando em vídeo, e a gente assistindo e entendendo qual que é o processo tal. O professor também estava? Professor? Não, não. Foi o Schemberg, o Álvaro e Dora Jardim, que são psicólogos de Goiânia, e eu. Fomos nós quatro. E na segunda parte, a segunda semana, era a hora de fazer a parte prática, vamos dizer, e a parte prática lá era tomar MDMA com o psiquiatra e o psicólogo do lado. Para mim, uma experiência bem interessante, nunca tinha experimentado MDMA, senti claramente esse efeito de vontade de falar, de vontade de se abrir. Até estava tudo sendo filmado ali, tudo tal. Até me controlei um pouco para não falar muito. Fiquei um pouco intimidado com as câmeras. Mas é incrível o efeito. Realmente é inacreditável como você ganha uma confiança na pessoa que está ali do teu lado, que você nem conhece direito, que você viu a primeira vez há três dias. Você passa a gostar da pessoa. Você passa a gostar e até confiança na pessoa. E até umas reações, por exemplo, uma hora que eu não me senti muito bem, vomitei um pouco, aí o psiquiatra, o Michael Mithoffer, pôs a mão no meu ombro, calma, vai passar. Nossa, me deu uma onda de carinho por ele. Vontade de abraçar a pessoa. Vontade de abraçar, exatamente. Na hora de vir embora, a gente ficou lá 15 dias, na hora de vir embora, no aeroporto, apareceu um rapaz lá da companhia aérea falando em português, falando, olha, quem tiver passaporte brasileiro, fica nessa fila aqui. O fato de ouvir ele falando em português me deu a sensação, a vontade de abraçar ele. O Edu teve que me segurar. Não, não abraça ele, não, que vai ficar esquisito. É muito interessante o efeito. E aí, aqui no Brasil, a gente fez a pesquisa, mas aqui a gente não tinha ex-combatentes. A gente chegou a procurar polícia militar para fazer isso, mas não foi possível por questão de verba. a gente não tinha como transportar os policiais de Minas, que era a corporação que aceitou participar, para a Goiânia, onde ia ser a pesquisa. Então, a gente acabou fazendo em vítimas de abuso sexual. Olha, interessante. Foi muito interessante, deu para ver que é uma substância também segura, não vimos nenhuma reação significativa, mesmo as reações, até que o Tarso comentou no podcast anterior do paciente ter pressão alta, aumentar a temperatura. Isso não aconteceu nesse contexto de pesquisa, no consultório ali, com o paciente deitado, quietinho, a gente tomando cuidado para ele beber bastante líquido e tal. Aconteceu nada, não teve nenhuma reação prejudicial, mas a pontuação nos testes que avaliavam transtorno de estresse pós-traumático caiu muito. E a gente selecionou pacientes com transtorno de estresse pós-traumático muito grave. Mesmo assim, a pontuação caiu bastante. Quantas terapias foram? Era assim, era uma sessão com MDMA e três sem MDMA. Uma com, três sem. E quantas semanas assim? Ao todo, eram três doses de MDMA intercaladas por três sessões de terapia. E aí, quantas semanas durou esse aí? Durou umas 12 semanas mais ou menos. 12 semanas. É, porque sempre tem alguns atrasos, uma coisa que atrapalhou a gente foi a greve dos caminhoneiros em 2018, teve um certo atraso por causa disso, locomoção também. Mas, muito interessante ver, assim, também, a mesma coisa, a rapidez do efeito, quer dizer, a tardinha, os pacientes já estavam conversando, já estavam mais abertos, mais sorridentes, né? Legal. Era bem interessante ver isso, né? E tem isso, o MDMA, ele é uma droga teoricamente recreativa, né? Mas, e que tem disponível na rua pra você comprar em festas, tal, mas é aquela história, como já foi comentado, de qualquer substância que você compra na rua, você não sabe exatamente o que que é, né? Então, a gente costuma bater um pouco, assim, que o êxtase é uma coisa e o MDMA é outra, no sentido, assim, querendo dizer, que o êxtase é a droga que é vendida, a substância que é vendida na rua. Então, o cara pode estar contaminado com cafeína, com outras anfetaminas, com fentanil, é muito comum, E no êxtase é muito comum, né? Tem um corte bem grande, que a porcentagem de MDMA é bem baixa, né? Na verdade. Ah, sim, eles diminuem a... É, tem pouquíssimo MDMA, e às vezes chega a ter casos que não tem. Então, por isso que é importante até, assim, em eventos, assim, onde vai ser consumido isso, a testagem, né? Da droga. Mas é uma dificuldade testar, porque isso é mal visto, né? Sim. Então, acaba funcionando como se eu estivesse havendo, por parte de quem está testando, uma apologia ao uso de droga, um estímulo ao uso de droga. E não é isso, é uma proteção, né? Já que você vai tomar aquilo, você vai tomar aquilo de qualquer maneira, nada vai fazer a pessoa desistir de tomar aquilo. Então, eles vão testar para ver se é puro, se você não está correndo um risco maior de... E a gente vê as intoxicações, por doses absurdas, né? Não as doses que é utilizadas para fim terapêutico. Exato. Na pesquisa que a gente foi, que a gente fez, começava com 75 miligramas, depois passava para 125, podia chegar até 180 miligramas, né? Entendi. E os pacientes tinham experiências profundas mesmo de... E não são... Desculpa, não são microdoses isso aí, são doses... São doses altas, é. E o que você ia falar? Não, eu ia falar que os pacientes realmente reagiam da maneira esperada, né? Com abertura, com disposição de conversar, era bem interessante. E a pontuação, a gente avaliava, se o paciente tinha melhorado ou não, por esses questionários, vários questionários que eram feitos em vários momentos, durante essas semanas de pesquisa, e a gente avaliava se o paciente tinha reagido bem pela pontuação que ele fazia na... na, como se diz, na pesquisa, né? E... no questionário. E... E a gente viu que sim, que a pontuação caía, e caía muito, né? Então isso provava de uma maneira assim, vamos dizer, quantitativa, né? Uma maneira científica, né? Interessante demais. que havia um efeito, não era só a impressão da gente ali na hora, realmente funcionava, né? O paciente estava menos traumatizado, se é que é possível a gente dizer isso, né? Bem interessante. E é bacana, porque é isso, nos Estados Unidos, isso vai ser, não tem como isso não ser aprovado, as pesquisas todas estão mostrando que realmente funciona. O FDA deu o status de Breakthrough Therapy, né? Pra isso, quer dizer, uma terapia inovadora, uma novidade muito grande, uma coisa que vale a pena, né? Isso tem uma facilidade também, né? Facilita um montão de burocracias, né? Exatamente, diminui até as burocracias. Porque eles têm um problema grave também, né? Que são as mortes por veteranos, né? Exato, tudo isso, né? E como o Marco comentou, politicamente falando, essas associações de veteranos são muito fortes, né? Ah, entendi. Isso é uma coisa clássica americana, né? Não sei se você já vivenciou isso, mas se você estiver num aeroporto qualquer, passar algum soldado ali, todo mundo para e bate palmas pro soldado. Interessante, muito legal. Isso é muito bacana, eles têm esse orgulho, né? Sim. Esse respeito pelos jovens que vão lá fora lutar pelo país, né? Muito legal. Então, essa situação dos veteranos estarem se suicidando, sim, não pode, isso não pode acontecer, isso realmente mobiliza a sociedade, mobilizou a sociedade lá. Então, tem também atuação na ideia, a ideia de ação suicida, às vezes depressão também? Ou ela é mais pro transtorno do estresse pós-traumático? É mais pro transtorno do estresse pós-traumático, mas provavelmente o fato do paciente pôr tudo isso pra fora, comentar tudo, conversar, lidar com isso, diminui a depressão, e por tabela diminui a ideia de ação suicida, né? Mas aparentemente o efeito não é direto nisso, como a ketamina, por exemplo, né? Que é direto na ideia de ação suicida. Sim. Provavelmente é por conta de uma melhora do próprio estresse pós-traumático. E da psicoterapia, né? Também. E a psicoterapia. Todos os psicodélicos, né? O mecanismo de ação, não no cérebro, mas o conceito, vamos dizer, do tratamento é o mesmo, né? Você dá uma substância que expande a sua consciência e fazer terapia em cima pra facilitar a terapia. É sempre isso. Não funciona tão bem se simplesmente você tomar e não fizer mais nada. E vai ser aprovado pra uso dentro de uma clínica, com acompanhamento. Não vai ser vendido em farmácia, lugar nenhum. Não, provavelmente não. Provavelmente vai ser vendido pra clínicas, né? Que vão se cadastrar. Sim. E o paciente vai fazer, então, essa sequência de três sessões, né? Sob efeito da substância, intercaladas por sessões de psicoterapia normal pra, por um lado, integrar, né? Digerir, vamos dizer, a experiência anterior e já preparar o paciente pra próxima experiência. Legal. Pra quem tá escutando o doutor Bruno, ele é gastroenterologista, mas tem uma grande experiência com a ibogaína, principalmente, e com algumas pesquisas, com o MDMA também. Então, por isso que ele domina tanto o assunto assim, né, Bruno? Muito legal. Mas você trabalha também com psiquiatras, né? Então... É, exatamente. E no caso, por exemplo, dessa pesquisa do MDMA, os pacientes foram triados por psiquiatra, né? Antes de serem aceitos pro estudo, pra ver se eles tinham, não tinham nenhuma condição psiquiátrica que fosse uma contraindicação, né? Uma psicose, alguma coisa assim. Fizemos um monte de exames, né? Os pacientes até reclamavam de tantos exames que a gente fazia, mas quando é um estudo, é importante ter tudo isso. E é realmente muito interessante você ver a reação acontecendo ali na nossa frente. Porque qualquer médico, né, mesmo que não seja psiquiatra, tem essa experiência, né, de passar um antidepressivo, por exemplo, e demorar dois meses pra fazer efeito, e é uma angústia pra todo mundo, principalmente pra... Principalmente não, pro paciente, lógico. Mas pra gente como médico também, porque a gente vê que o paciente não tá melhorando. E às vezes nem adere ao tratamento, porque ele, cara, desiste, né? Exato, dá tanto efeito colateral no começo que ele desiste, né? E aí você vê uma substância que você dá de manhã, e à tarde o paciente tá melhor? Nossa! É uma das grandes vantagens dos psicodélicos que a gente tá falando aqui, né? Que é esse resultado imediato, assim, né? Exato. Foi bacana a pesquisa, foi tudo bonitinho, certinho. A Anvisa autorizou a importação do MDMA, mesmo sendo uma substância altamente controlada, né? Mas autorizou, foi tudo bonitinho, né? A gente teve todas as autorizações ali no papel pra fazer. Perfeito. Foi publicado? Foi publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, o BJP, né? Nossa, muito bom. Há uns dois anos atrás. E até é interessante que essa... Eu vi isso ontem. Essa publicação é uma das cinco publicações mais lidas do BJP desde que ele foi fundado. E deve ter sido citado esse estudo no mundo, né? Em vários lugares. Acredito que sim, né? Porque, como a gente disse, o Brasil aí está entre os cinco países que mais pesquisa, enfim, né? É. Muito legal. Professor, tem alguma experiência lá no Unifesp com MDMA? Olha, a gente tem o... Do ponto de vista de pesquisa, é isso que o Bruno falou, né? Nessa pesquisa específica pra ter transtorno de estresse pós-traumático. Mas a gente já tinha um trabalho anterior, a gente já vinha trabalhando com... Desde o ano 2000, com MDMA. Sobretudo através de êxtase, né? Onde se descobriu também que essa... 44% do que se vende aí como bala ou êxtase não tem MDMA dentro, né? Então, quase metade. E justamente qual foi a demanda nossa é que a gente faz redução de danos também em baladas. Então, a gente tem um grupo de pessoas que vão às baladas e lá eles orientam. Olha, tipo, não mistura isso com aquilo. A dose de tal droga não pode ultrapassar tanto. Olha, que interessante. Ou seja, é algo que existe muito na Espanha, em Londres, na Itália, na Áustria, na Alemanha. E a gente não tá inventando nada. A gente simplesmente começou a implantar isso aqui no Brasil. Mas aconteceu isso. Começaram a dizer que a gente tava fazendo apologia dos hidráulicos. Olha só. Eu tô pensando no Uruguai, muito interessante, que a gente tinha como um teste, né? Ele fazia teste na porta de uma festa, de uma balada eletrônica. E um momento a gente faz o teste de uma bala, que era de um ursinho. E ela deu muito mal. Então, a gente avisando todos os seguranças da festa, avisa todo mundo que quem tiver do ursinho não toma, não toma. Então, foi toda uma correria. E a gente conseguiu eliminar 15 balas com o ursinho dessa festa, que teriam provocado um dano muito grave pra quem tivesse tomado. Isso. Lá na Espanha, na Holanda, se eles identificam uma bala ruim, quer dizer, ruim, com alguma coisa tóxica dentro, eles colocam em todas as telas da balada aviso. Não tomem tal bala. Não tomem tal bala. Olha, interessante. Isso é um serviço de saúde pública fantástico. Sim. Com certeza. Com certeza. Agora, e a partir daí, desse trabalho, a gente via muito... Porque quem começou a ensinar a gente sobre os psicodélicos foram muitos usuários, né? Então, os usuários recreacionais, até, de psicodélicos. Então, os usuários de MDMA, a gente via diversas situações. Assim, eu lembro que teve um paciente meu que estava num conflito enorme com a esposa dele e com outro amigo de infância, uma situação muito complexa e ele estava muito desorganizado, muito enraivecido. Daí ele foi lá e ele tomou e foi numa balada. Encontrou a ex-esposa dele e encontrou o amigo. E ele resolveu os problemas. Ele começou a conversar com os dois e ele falou assim, olha, tudo que estava pendente eu resolvi lá na balada. Que legal. O MDMA tem um uso em terapia de casal, né? Tem um uso em terapia de casal. Ah, interessante, interessante. Porque ele realmente faz você se abrir para o outro. Sim. Tanto que o pessoal até chama aquela pílula do sexo, né? Pílula do sexo, droga do amor. É, droga do amor. Ou seja, é algo que promove essa coisa empática, bilateral, que faz você transformar. Interessantíssimo. Você transforma um outro e transforma a si mesmo nessa estratégia. Exatamente. E ela foi sintetizada, não sei se o senhor falou, Bruno, por qual motivo, assim? A Merck fez por... É, num sentido assim de... Estavam procurando medicamentos, né? Para... Para pressão, né? Ah, tá. Tinha uma coisa de coagulação também, não é isso? Coagulação. Algo que favorecesse curar feridas. Não entendi. Mas abandonaram isso. Ah, tá. E aí descobriram que tinha esse efeito psico-adélite. Exatamente. Por isso que... Mas aí, como isso na época não interessava, ficou abandonado durante um bom tempo e depois, no fim do século passado, voltou. Assim como o LSD, que é uma droga sintética também, que foi meio que descoberta ao acaso. Meio por acaso. Exato. Uma história semelhante. E no Brasil tem alguma pesquisa com o LSD? Não? Ainda não? Vocês conhecem? Olha, tem, mas não que eu tenha participado. Também não. Também não. Eu sei que teve experiências na década de 50 e 60. Teve alguma coisa. Atualmente, eu não sei de ninguém que esteja trabalhando. Não, o Luiz Fernando Toffoli trabalhou na Unicamp, um ano atrás, com o LSD. Ele fez um trabalho que a gente até, quando a gente esteve em Natal, há um pouco tempo atrás, a gente até falou com uma aluna que vinha de Unicamp, que ela tinha trabalhado nesse estudo. Eu não lembro exatamente se era um estudo para depressão ou o quê. Mas também você tem o Steven Renz, que ele está trabalhando também sobre a neuroplasticidade do LSD. E esses dias ele esteve publicando, saiu uma publicação, onde ele participou também, sobre exatamente a ajuda, a melhora cognitiva nos pacientes que usavam o LSD. Interessante. Tarso, acho que o Tarso está aqui também e pode falar para a gente. Pode que esteja de verdade, o Tarso está chegando tarde aqui. Tudo bem, Renato. É que assim, tem uma linha de pesquisa muito interessante na área do LSD, que hoje em dia, a gente está falando muito aqui de usar os psicodélicos para condições clínicas, em pessoas doentes. Mas hoje em dia tem, inclusive, algumas linhas que pesquisam o LSD para pessoas saudáveis, como meio de melhorar a qualidade de vida, a criatividade, a produção. Inclusive a história da microdose, que se fala, ela começou no Vale do Silício, com pessoas usando microdose para trabalhar. Então, tem pesquisas muito interessantes surgindo nessa área, não aqui no Brasil, não no mundo. Mas aqui, o LSD tem sido pesquisado principalmente para alcoolismo, que era inclusive a principal indicação encontrada pelos psiquiatras lá nos anos 50. Mas ele também tem sido pesquisado para, em uma forma sintética, com adição de bromo 38, a molécula de LSD, para a cefaleia em salvas, que é uma forma de dor de cabeça gravíssima, considerado o tipo de enxaqueca mais grave que tem. Então, o LSD com a crescente... Não tem remédio para a cefaleia em salva. Ah, tá. E o LSD está sendo testado para isso. A gente sabe já que o LSD convencional funciona e agora estão fazendo esse bromo 38, que elimina o efeito alucinógeno, psicodélico, mas resguarda a parte do efeito que é suficiente para conter as dores de cabeça. E tem essa linha do Stevens, que o Stevens está participando, que, na verdade, tem a ver com o processo inflamatório, porque ele está sendo pesquisado para doenças neurodegenerativas. Porque nessas doenças existe um processo inflamatório concomitante. E parece que o LSD interfere na produção das citocinas, diminuindo aquelas que incentivam o fenômeno inflamatório e aumentando aquelas que evitam a inflamação. Então, por um lado, ela ajuda farmacologicamente e o LSD também ajuda, pelo outro lado, provocando a neurogênese e a neuroplasticidade. Então, por dois mecanismos de ação diferentes, parece que ele pode contribuir com essas condições também. E quando a gente fala em LSD, o LSD é o ácido, que o pessoal fala, o ácido. Ácido, tripa, cartão, tem vários nomes. E o LSD é doce, o LSD é comprimido, pode ser líquido também, né? Na verdade, o cartão, o uso comum do cartão é um cartão encharcado no líquido. É um líquido que encharca o cartão, então, para vender na rua, é mais fácil você ir vendendo o cartãozinho. Ah, tá. Porque, na verdade, o LSD tem essa propriedade que, doses muito baixas, geram um enorme efeito. Na verdade... Ele é muito potente, né? Exato. A psicodélica mais potente que tem? O ácido de bogaína. Aqui não tem essa... Depende um pouco assim. O efeito de bogaína é muito forte, né? Mas, para você atingir esse efeito forte, você usa, por exemplo, um grama, mil miligramas. Ah, LSD são 250 microgramas, é uma dose altíssima. Entendi. Na verdade, o Albert Hoffman, quando ele descobre esse efeito, ele conta para o dono do laboratório o efeito, o dono do laboratório não acredita nele. Ele fala, não, você errou na medida, você errou na síntese, você pôs mais. Não é possível que tão poucos microgramas tenham feito esse efeito em você. Interessante. Então, o LSD tem essa propriedade de que muito poucos microgramas já geram um efeito enorme na pessoa. E, por os Estados Unidos, qual foi o Nixon, o presidente, que por ter crucificado o LSD e proibido, enfim, na minha opinião, talvez seja a que mais tem preconceito. Você fala que alguém está usando o LSD... Mas isso é parte desse proibicionismo do Nixon, que era uma forma de criminalizar uma população que estava reivindicando o fim da guerra do Vietnã e um montão de políticas internacionais dos Estados Unidos. Então, foi uma forma clara de criminalizar essas pessoas. Criminalizar os drogados, enfim. E eles eram muito vinculados ao LSD, porque o LSD, na verdade, naquele momento, se vendia não em farmácia, mas o Delezir era fácil você conseguir. E era lícita na época. Era lícita, porque era usado para psicoterapia. Entendi. Então, aí existe esse preconceito com o LSD, mas é um preconceito propagandístico. Toda propaganda pública americana foi posta nesse serviço de assustar as pessoas com o LSD e mostraram esses casos de surtos psicóticos, etc., como se fosse a norma normal, o que sempre acontece com as pessoas. Então, claro, ela carrega um preconceito muito maior que os psicodélicos por isso mesmo. Entendi. E, no caso, ela tem menos efeitos colaterais, talvez, que o MDMA. Acho que, em termos de segurança, também não tem tantos... Não sei qual seria o maior problema do LSD em altas doses. Não causa dependência, pelo que a gente viu. Não, não causa dependência o LSD mesmo. O maior problema é aquela questão da psicose. Se você tiver um antecedente de psicose, ela pode desencadear um novo quadro psicótico. Então, é a contraindicação mais formal. As outras, nesse sentido, ele nem tem os problemas do MDMA. Ah, tá. Por conta da dose. Às vezes, errar a dose, a dose mais alta, pode dar um fenômeno psicótico, talvez. Isso. Mas, nesse fenômeno psicótico, induzido pela droga, depois que a droga é eliminada, o indivíduo volta ao normal. Entendi. Na verdade, o uso do LSD é como um psicomimético, né? Ele provocava um estado que parecia ser a loucura. Então, esse era, bom, eu queria levar um paciente a um estado de loucura para estudar a loucura, eu dava o LSD para ele. É o estudo da mente, né? O uso do psicodélico para estudar o comportamento da mente, enfim. Da loucura, exatamente. Da loucura ou de doenças. Só que é uma loucura que tem passagem de volta, né? Sim. Quer falar, Tarso? Fala aí para a gente. Tem uma história muito engraçada sobre essa coisa da dependência no LSD, que é... Abaixa um pouquinho, senão você não aparece na câmera. Nos anos 60, o cara que investigou, que descobriu a dopamina e o receptor dopaminérgico e tal, o Avran Goldstein, ele estudava drogas e ele fazia aqueles testes comportamentais com ratos para avaliar o potencial de reforço das drogas. E aí tem um estudo que eles fazem colocando o ratinho ali num T, né? Do caminho. E aí ele tem a opção de ir para o lado da droga ou ir para o lado da comida ou da água. E aí, quando você bota a droga lá, é cocaína ou álcool, quando era álcool, o rato bebia até morrer. Quando era cocaína, ele também... Ratos, cachorros, eles fizeram com vários animais. E era isso, a cocaína tem um potencial de reforço muito grande, os animais normalmente morriam. Eles não iam mais na comida, eles usavam a cocaína até morrer. Com o LSD, normalmente, os animais iam no LSD uma vez e nunca mais voltavam. Impressionante, legal demais. Então, para você ver como é seguro, né? E saindo um pouco do sintético, só para a gente ir, senão a gente não consegue estourar o tempo, tem outros dois psicodélicos que são derivados de plantas, né? Como o cogumelo, a psilocibina e a ayahuasca, né? Que a gente até comentou no episódio passado, o professor falou do estudo que eles fizeram também. O que que hoje tem sobre, por exemplo, a psilocibina? Eu sei que existem até microdoses, tem pessoas usando, né? Como em microdoses para tratar a depressão ou ansiedade. Não sei se existem estudos para isso. Até mesmo de forma rotineira, não sei se é diária, mas em casa. A psilocibina, você não precisa estar numa clínica, né? Não sei como é que funcionaria. E a ayahuasca também para rituais religiosos, né? Então, é utilizado no Brasil e existe essa liberação, não é uma coisa... Agora, a psilocibina é proibida, né? A psilocibina, na verdade, depois do nível empresarial, falando, vou deixar a parte médica para eles, seria a próxima substância a conseguir um registro, depois do EMA. Existe uma empresa, a Compass, que ela está muito avançada nesse sentido. Ela vem trabalhando forte sobre isso. Então, quer dizer, é uma substância que deveria, estimando-se que em 2024, ela deveria ter uma aprovação como remédio. Nos Estados Unidos, aconteceria a mesma coisa que a gente falou com o EMA, que isso aí geraria depois uma acessibilidade aos pacientes brasileiros também. Então, na verdade, é uma das substâncias que mais é estudada também. Ela também está aí na ponta da agulha, né? No sentido dos estudos com psicodélicos. Mas ela é o elemento ativo dos cogumelos mágicos, que aí existe toda uma tradição ritualística dos cogumelos mágicos, muito aqui na América do Sul. E ela é muito usada em contextos religiosos fora do Brasil, mas ela é muito usada em países como o Peru, o México. Ela é muito usada também, pelo se chamando, como um lugar de cura, e um espaço de cura. Mas ela, assim, a nível laboratório, biotecnologia, ela, depois do MDMA, vai ser a próxima substância psicodélica a ser autorizada como remédio. Então, para qual tratamento, assim? A depressão, né? A depressão é onde ela foi mais estudada, mas ela funciona também em quadros de ansiedade. E eles estão estudando ela também para outros transtornos mentais do tipo compulsão alimentar, tabagismo, alcoolismo. Mas em doses subalucinógenas? Não, não, não. Isso são todos com doses alucinogênicas. Alucinogênicas, ah, tá. Os estudos com microdoses, que seriam doses não alucinatórias, eles têm mais os relatos subjetivos, e as pessoas acharam que melhoraram, mas não tem um estudo clínico controlado. Pode ser um efeito placebo também, né? Pode ser um efeito placebo, não se sabe ainda. Tem um autor interessante, o James Fardman, né? Que mais trabalhou a microdoses, ou que mais estudou a microdoses, e ele publicou vários livros, é realmente um autor interessante de seguir, e ele conta, observacionalmente, né? É uma coisa que ainda está se estudando muito, ainda estamos no começo, os benefícios da microdose de psilocybina nos pacientes. Sim, interessante. Algum efeito colateral importante, assim, de que tem que se preocupar, tipo a ibogaína, que tem aumento do intervalo QT, ou o MDMA, que em altas doses você pode ter uma crise serotoninérgica, enfim, desidratação. Não, nesse sentido ela é muito mais segura. Ela não dá esse tipo de risco de efeito colateral. O único que se aplica a ela é o mesmo, se você tiver um antecedente de psicose, é contraindicado. Embora existam até pessoas que acham, e alguns estudos sugerem que alguns tipos de psicose possam se beneficiar dela também. Mas a ciência ainda não sabe se posicionar em relação a isso. E deixa eu te perguntar só uma coisa. Na tabela de peligrosidade do David Nutz, ela é a mais segura das drogas, né? Se eu não lê, eu acho que ela está na mais segura. É a mais segura das drogas. E outra coisa, o MDMA é uma substância sintética antiga do século passado. Assim como a cetamina, assim como o LSD. A psilocibina é derivada do cogumelo, usada há milhares de anos. Se algum laboratório resolver produzir, existe patente para isso? Na verdade é a mesma coisa que a ketamina. A ketamina, por exemplo, o registro da Janssen no Spravato, ela gerou um derivado da ketamina, mais ketamina. Então ela consegue, essa nova molécula que tem como princípio ativo a ketamina, ela consegue registrar. A mesma coisa teria que ser feita com a psilocibina. A psilocibina não é patentável, mas se eu faço uma mínima modificação da psilocibina e eu corro meus estudos com essa mínima modificação, eu posso proteger essa modificação. Entendi, mas se algum laboratório quiser produzir a psilocibina, não. Aí não tem patente. Aí é uma grande discussão empresarial, biotecnológica. Se vale a pena também financeiramente. Claro, porque depois você também está liberando o princípio ativo de uma forma. Sim. Aconteceu com a ketamina. Eles fizeram um produto da ketamina, mas o princípio ativo de alguma forma começou a ser validado para a depressão a partir desse estudo. Sim. E a ketamina não está protegida e ela é muito mais barata. Sim. Do que esse produto final. Então, existe uma grande discussão no mundo empresarial, biotecnológico, até onde vale a pena correr atrás de patentes, de substâncias que estão na humanidade há tanto tempo. Interessante. Muito bom. E essa questão também que surgiu muito com a cannabis, né? Quer dizer, você para comprar um remédio com a base de cannabis, você gasta 2 mil, 3 mil reais por mês. Você compra na farmácia. Mas se você comprar um óleo que é produzido de uma forma mais caseira, você compra isso por 100, 200 reais por mês. Entendi. Então, a acessibilidade fica muito mais difícil, mais cara, com esse produto patenteado pela indústria, só porque ele mudou uma molécula. É o espravato, né? Caríssimo, né? O espravato. Exatamente. E o ayahuasca, ele... Assim, talvez não seja liberado tão rápido assim, mas tem futuro para ser liberado na medicina. A questão é que os estudos com a ayahuasca, eles são basicamente feitos com uso ritual religioso. Entendi. O que a gente vê é os pacientes com problemas psíquicos iriam procurar esses rituais religiosos para resolver depressão, resolver ansiedade, resolver estresse postraumático também, dependência química. Será que vai surgir um dia com uma clínica que vai poder utilizar? Eu acho que poderia surgir. O que a gente não sabe é se esse, da mesma forma que a psicoterapia é fundamental para dar certo a ibogaína ou o MDMA, se também o ritual religioso não é uma ferramenta importante para a ayahuasca funcionar. Entendi. Pode ser que seja isso. A gente não sabe ainda. Porque separar a ayahuasca do ritual religioso também é difícil, né? E não tem estudo sobre isso. É descaracterizado. Não, tem sim. Ah, tem sim. Tem um estudo do Drauli que foi feito em ambiente hospitalar, sem nenhum contexto religioso, nem místico, nem nada, né? Foi um negócio feito em hospital, dentro da ala de psiquiatria do hospital universitário lá da UFRN. E aí... Mas eu estou dizendo, não existe a comparação. E era para a depressão, né? Mas não existe... Eles não fizeram a comparação. Eles vão fazer agora, né? Eles, na verdade, eles compararam placebo, né? O que tinha era um grupo de controle que tomava um placebo versus a ayahuasca. E eles verificaram a eficácia do efeito antidepressivo dentro daquele contexto hospitalar. O que o Drauli, o Araújo, o autor dessa pesquisa, explicou para a gente, até no dia que a gente foi lá, eu e o Marco, no Instituto do Cérebro, né? É que a ayahuasca, ela tem dois desafios para a aplicação terapêutica. Uma seria a dificuldade de reproduzir a formulação, porque é uma coisa complexa, a mistura de diferentes plantas... Que são os indígenas que fazem isso, né? É, e aí ele comentou que era difícil assegurar a reprodutibilidade desse produto, até mesmo para as pesquisas. Sim. E aí a outra coisa que ele comentou é que o efeito da ayahuasca em si é muito prolongado e isso exige a manutenção da equipe de assistência com o paciente por muitas horas e isso encarece o tratamento. Com a ibogaína. Um pouco como acontece com a ibogaína. E por isso que agora eles estão também testando o DMT inalado, que o DMT é o princípio ativo. Princípio ativo. Só que ele é rapidamente degradado pelas enzimas hepáticas. Então, eles estão testando o DMT inalado para evitar essa degradação, garantir um efeito mais direto em curto prazo, para que o paciente precise ficar menos tempo no sistema de saúde. E por que a ayahuasca tem um tempo prolongado? Porque depende de metabolismo e vai liberando o DMT aos poucos? É como a ibogaína também, né? Sim, entendi. E pela própria característica da ingestão da via digestiva. Digestiva. Vocês anestesistas estão mais familiarizados. E a ingestão da ayahuasca também é uma ingestão que dá muito efeito colateral, né? Efeito colateral que eu digo, assim, náusea, né? Vômito, né? Sim, tem muito isso, sim. E parece que o gosto também, falam que quem já tomou, foi muito ruim, assim, né? É uma experiência meio... não é agradável, né? É um medicamento. Sim. Agora, tem estudos já nos Estados Unidos com o DMT, o princípio ativo injetável. Ah. E o que é muito promissor, né? O que não foi feito é o estudo comparativo de ayahuasca com e sem contexto religioso. Ah, entendi. Ah, entendi. Interessante demais. Pessoal, a gente está encerrando aqui. Na verdade, o nosso tempo está acabando. A gente gostaria muito de, né, destrinchar as medicações. A gente poderia ficar aqui cinco horas falando, mas, realmente, foi um dia maravilhoso, né? A gente aprendeu muito hoje aqui. E eu acho que o objetivo foi cumprido de, pelo menos, levantar a bola, né, da medicina psicodélica. De mostrar que existem várias substâncias promissoras. Ibugaína, psilocibina, ayahuasca, dicetamina, que a gente já falou em outros episódios. O LSD, MDMA. Então, são substâncias muito promissoras que podem salvar em muitos pacientes, né? Dessa refratariedade, né? Dos tratamentos convencionais. Eu acho que também, eu acho que é... Aí eu vou falar como não psiquiatra, mas desde o Prozac, né, não sei se tem grandes novidades, né? Então, eu acho que isso é uma grande novidade na psiquiatria. É uma grande novidade. Professor, o senhor, como psiquiatra, pesquisador, e já está há tanto tempo estudando isso, né, qual que é o... Na verdade, a estimativa ou a sua impressão sobre isso tudo nos próximos anos, o que você acha que vai acontecer? Então, eu concordo com o Marco. Eu acho que a gente teve alguns pontos de virada na história da psiquiatria. Primeiro na década de 50, quando eu descoberto os neurolépticos, né? Depois os antidepressivos, depois teve a virada do Prozac, mais tarde, e agora não teve nenhuma grande outra virada, justamente o que deu, que sofreu um impacto muito grande, a questão do tratamento da depressão, através da ketamina, que é um psicodérico. E o que se supõe, o que parece, é que tanto a ibogaína quanto a ayahuasca e a psilocibina também tem esse efeito antidepressivo, e isso que tudo está sendo investigado. Mas a ketamina já é uma realidade, já está sendo posta em prática com muito sucesso. Então, eu acho que a gente já entrou agora nessa revolução psicodélica. E o interessante é que tem um arsenal enorme aí, terapêutico, né, com possibilidades enormes, né? E mais drogas provavelmente podem surgir. Existe alguma droga que está sendo pesquisada de forma... para ser produzida de forma sintética, que ainda não foi falada aqui, que vocês saibam, não? Ah, como é a do sapo, a DMT, como é? É o bufo. O bufo. O que é isso? É um sapo que contém uma substância psicodélica. E tem até pessoas que brincam, mas o que é verdade é que as pessoas lambem o sapo. Pegam o sapo, lambem o sapo, e daí tem uma viagem psicodélica muito interessante. E esse sapo é onde? Na Amazônia. Na Amazônia? Ele está em risco de extinção, além disso, por ser caçado, né? O que você falou, Tarso? Será que foi isso que fez a Branca de Neve? Mas qual que é o princípio ativo? É o 5 DMT... É uma variação do DMT, né? Exatamente. É quase igual ao da Ayahuasca. Olha isso, gente. O cogumelo da psilocibina vem de onde? Tem no Brasil? Tem, tem. Tem, tem. O cogumelo que cresce meio fácil, assim, no campo. Tem no Brasil inteiro, tem. Ah, entendi. Interessante demais, pessoal. Poxa, quero agradecer a presente de todo mundo. Tarso, alguma palavra final aí? Você que contribuiu tanto para que isso acontecesse aqui, esse encontro? Eu queria convidar os ouvintes aí a acompanharem o Instagram, acessar o site clinicabeneva.com e sugerir que eles acompanhem o nosso Instagram, que também é instagram.com.br Clínica Beneva para se manter atualizado sobre informações sobre psicodélicos. A gente vai postar bastante coisa interessante lá na área científica de interesse médico. Eu vou compartilhar, né? Na descrição, na verdade, o site da Beneva, o Instagram da Beneva também, que é uma clínica aí que está despontando aí no Brasil como inovadora, promissora, né? Talvez trazendo aí essa forma de tentar expandir mesmo o uso dos psicodélicos na psiquiatria. Parabéns também pelo trabalho. Muito interessante. Eu queria aproveitar também aqui, em nome do time todo aqui, de todas as pessoas, agradecer por esse esforço de comunicação que você está fazendo. A gente estava falando que isso aqui, a oferta desses produtos para o grande público depende de muito desenvolvimento científico, mas também de muito desenvolvimento educacional, né? De informação séria, confiável, de boa fonte, com evidência científica, né? Então, eu queria te agradecer aí por olhar para isso e dar esse espaço maravilhoso que você está dando para a gente conversar sobre esses assuntos. Olha, Tasso, você foi um grande responsável por conseguir juntar todas essas pessoas aqui. Na verdade, é uma honra estar na mesa com tantas pessoas que conhecem, de fato, estudam, pesquisam e trabalham na área. É muito gratificante conversar com pessoas que realmente praticam, pesquisam e têm conhecimento teórico, prático. Então, fantástico. Eu acho que foi inédito um bate-papo desse aqui. Três episódios maravilhosos e eu tenho grande esperança que isso possa impactar aí e muito daqui para frente. Inclusive, para estimular outras pessoas a discutir isso, né? Obrigado demais, tá, professor? Doutor Bruno, o episódio próximo vai ser sobre ibogaína. Então, espero que a gente possa entender mais o que é ibogaína. Eu, particularmente, não conheço muito. Espero que as pessoas possam também escutar e assistir o próximo episódio com o doutor Bruno, um grande expert aí no uso de ibogaína para tratamento de dependência química, principalmente. Eu não vou estar no próximo episódio, mas eu já sei, conhecendo o Bruno, que vai ser ótimo. Todo mundo fala isso. Obrigado a todos, então, pessoal. Obrigado a você. Um abraço lá para o pessoal que está assistindo. Valeu demais, pessoal. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau.